7 horas e 11 minutos, 7 horas e 11 minutos. Olha só, a gente fala de polícia agora porque um homem de 31 anos, identificado como João Carlos Olegário da Silva, ele morreu após entrar em confronto com a polícia militar, com a força tática da polícia militar aqui em Três Lagoas. O repórter Isael Espíndola tem mais informações a respeito desta morte. Pois é, Ana Cristina, este fato aconteceu na manhã de segunda-feira, por volta às 6 horas e 15 minutos, na Avenida Clodoaldo Garcia. Para dar mais detalhes desta ocorrência, eu converso agora com o major, comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, Major Ronaldo Moreira. Como foi aí este fato? Isael, a polícia militar, por meio da força tática, estava fazendo rondas pela cidade na proteção da sociedade. Quando recebeu uma informação no dia anterior, que este indivíduo estava circulando na cidade de Três Lagoas com uma moto bis vermelha, possivelmente com uma arma de fogo ou na sua cintura ou então guardada no porta-objetos da moto. Na madrugada de hoje, a força tática se deparou com este indivíduo circulando na cidade. Para confirmar a veracidade das informações, a força tática resolveu fazer a abordagem deste indivíduo, que, num primeiro momento, fez missão de parar a moto, mas evadiu-se, fugindo da abordagem da força tática, que fez o acompanhamento tático dele até próximo a um posto de gasolina, quando ele decidiu parar. A viatura da força tática, então, iniciou uma abordagem. Quando os policiais estavam desembarcando, o indivíduo resolveu reagir armado à abordagem. E, ao tentar sacar a arma e apontar para os policiais, essa possível ameaça, essa ameaça, aliás, concreta, foi repelida pelos policiais militares. Em seguida, os policiais militares socorreram o indivíduo, a fim de evitar o mal maior, que seria o óbito desse indivíduo, porém, esse socorro foi sem êxito e ele foi a óbito posteriormente. Agora, durante a identificação desse suspeito, aí, se descobriu que ele era perigoso, inclusive, fazendo parte de um grupo do crime organizado. Sim, ele, em 2013, ele participou, inclusive, da morte de um policial militar aqui do 2º Batalhão, a mando deste grupo criminoso e ele, concretamente, fazia parte deste grupo organizado criminoso na região de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul e São Paulo. E em todo o Brasil, na verdade, um grupo altamente perigoso e que esse indivíduo era um representante desse grupo e já estava há bastante tempo aqui na cidade e que, desde 2013, da morte dele, possivelmente, ele tenha ficado aqui, apesar de estar no semiaberto e os policiais militares, ao se depararem com ele, sabendo da sua periculosidade, já foram fazer a abordagem com toda a cautela possível e o indivíduo, infelizmente, reagiu à abordagem e teve um mal inesperado. É um mal que nós não queremos que ninguém morra. Nós queremos fazer cumprir a lei e que não haja um mal maior que a perda da vida. Agora, Major, durante o tribunal do júri, esse suspeito foi condenado, realmente comprovado que ele foi um dos autores da morte desse policial. Não sei que o senhor falasse desse inquérito. Sim, depois dos acontecimentos, nós fomos fazer o levantamento da ficha do indivíduo e descobrimos por meio de reportagens que ele havia realmente participado da morte desse policial militar em 2013, há 11 anos. E a polícia militar age de modo preventivo sempre, buscando o bem da sociedade, se aproximando da sociedade cada dia mais, mas também a polícia militar é uma polícia forte que repele as ameaças com força. Tá certo, Major. Obrigado pelas informações. Tá aí, então, Ana Cristina, mais esse fato que aconteceu aqui em Três Lagoas. Volto aos estúdios. Volto aos estúdios.